O setter irlandês ruivo, também conhecido como setter irlandês, é considerado um dos cachorros mais bonitos do mundo graças a essa silhueta que é elegante e esse pelo avermelhado. Ele era originalmente um cachorro de caça e a sua beleza foi deixando ele cada vez mais famoso em exposições de cachorros. Nesse vídeo de Superito Animal nós vamos apresentar essa raça e informações necessárias para cuidar dele se você tiver um ou estiver pensando em adotar. Bom, no século XVIII já existia um tipo bem definido do setter irlandês que era ruivo e branco. Ele era muito utilizado para caçar pássaros. Foi no início do século XIX que os cachorros completamente ruivos começaram a ser criados. Em 1862 um filhote nasceu em uma fazenda mas ele tinha características que não eram adequadas para a raça. Uma cabeça mais comprida e um pouco mais delicada. Então o seu criador decidiu afogá-lo. Felizmente outro fazendeiro viu esse filhote e salvou ele. Esse filhote chamado Palmerston cresceu e se tornou uma verdadeira estrela nas exposições de cães. E isso mudou completamente a história da raça porque esse campeão Palmerston tinha descendentes e então tornou-se um padrão procurado pelos criadores que já não eram uns caçadores mas sim fãs da raça. Ah, e antes de continuar, já não se esquece de se inscrever no canal do Perito Animal para não perder os próximos vídeos que vêm por aí. O setter irlandês é um cachorro alto, elegante e esbelto que tem esse pelo sedoso avermelhado bem característico. O corpo dele é atlético e bem proporcionado, enquanto a cabeça é mais comprida e fina e o crânio é oval e tem essa depressão naso-frontal bem definida. Os pesos do setter formam essa franja nas orelhas, peito, barriga, parte de trás das pernas e cauda. Os machos medem entre 58 e 67 centímetros até a cernelha e as fêmeas entre 55 e 62 centímetros até a cernelha. Eles não têm um peso ideal, mas costumam ser por volta dos 30 quilos. No geral, o setter irlandês é alegre, independente, sociável e curioso. Ele é inteligente e gentil, mas tem esse forte instinto de caça. Eles são cachorros fáceis de socializar com adultos, crianças, outros cachorros e outros animais. E quando bem educado, o setter irlandês não apresenta problemas comportamentais. Mas é preciso saber que ele é um cachorro bem ativo que precisa de exercícios, caso contrário, ele vai sofrer de estresse e pode desenvolver um comportamento destrutivo. Para manter o pelo dele em excelentes condições, bem macio e sem nós, é preciso escová-lo todos os dias. Quanto aos banhos, você só precisa lavá-lo quando ele estiver muito sujo e isso não precisa ser frequente. Como nós já dissemos, o setter irlandês precisa de bastante exercício e uma curta caminhada na coleira não é o suficiente. Esses passeios precisam ser longos, ativos, com brincadeiras e corridas. Os estímulos mentais também são essenciais para o bem-estar dele. Eles são cachorros inteligentes, aprendem vários truques e comandos com facilidade, apesar de se distraírem facilmente devido ao forte instinto de caça. Para treinar esse cachorro, é preciso de muita paciência e, obviamente, sempre um reforço positivo. Infelizmente, essa também é uma raça submetida à seleção artificial, então a incidência de doenças hereditárias é alta. As mais comuns são atrofia progressiva da retina, displasia de quadril e torção gástrica. Para identificar e prevenir o aparecimento desses problemas de saúde, é aconselhável realizar consultas veterinárias regulares a cada 6 ou 12 meses, assim como seguir corretamente o cronograma de vacinação e as vermifugações, conforme o veterinário indicar. Cuidando bem do seu seter irlandês, ele pode te acompanhar por entre 12 e 15 anos de vida. E você já conhecia essa raça incrível? O que você achou dela? Conta pra gente nos comentários e se você gostou do vídeo, não esqueça de assinar o canal do Perito Animal. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus